A polícia civil autuou em flagrante um jovem de 20 anos, gente, pelos crimes de tentativa de feminicídio, cárcere privado e violência psicológica. Esse caso aconteceu em Campo Alegre e quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Leandro Santiago. Leandro, que história? Cada dia, sim, uma história vai se superando a outra nesse circo de horrores ligado à criminalidade, né? Olha, Douglas, e essa é uma história que à medida que a gente vai lendo, ela fica ainda pior. Como você disse agora, um jovem de 20 anos estava aí com a sua esposa de 24, mantendo ela e os dois filhos em cárcere privado dentro de casa. Ninguém podia sair para absolutamente nada ali naquela casa, na favela Novo Mundo, em Campo Alegre. De madrugada, na madrugada de terça pra quarta-feira, essa mulher acabou sendo acordada por esse companheiro, tentando enforcá-la. Estava com as mãos no pescoço e dizendo que ia matá-la. A mulher, então, conseguiu se livrar desse homem, conseguiu escapar dele, mas acabou sendo agredida com golpes de cabo de vassoura. A vizinhança, com certeza, chamou a atenção e chamou a polícia. A polícia patrulha Maria da Penha foi acionada e cercou a casa. Foram horas ali cercando esta casa. Só às 10 horas da manhã que esse homem resolveu se entregar. Foi levado para a delegacia de São Miguel dos Campos. Deve passar por audiência de custódia e, com certeza, vai ficar um certo tempo preso. Havia um ano que os dois estavam juntos. E desses dois filhos que o casal tem, um deles ainda é autista. Então, imagina o trauma que já é para uma criança. Uma criança, então, com um espectro autista fica ainda pior. Essa mulher agora que vai passar por todo o cuidado médico, psicológico, porque, afinal de contas, a gente sabe que é necessário muitas vezes em casos como esse. Ou seja, além do encarceramento, ainda sofreu uma tentativa de feminicídio e acabou sendo agredida. Com sequelas físicas e, é claro, psicológicas. Volto com você, Douglas.